Sou católica e vivo em Angola. Gostaria de saber por que nós, católicos, guardamos o domingo e não o sábado como manda o Antigo Testamento. O nome dela é Iracelma de Oliveira, de Angola. Muito bem, Iracelma. Obrigado pela sua pergunta. A gente fica, de fato, honrado de receber uma pergunta vinda do outro lado do Atlântico. Muito legal, Iracelma. Você é católica, irmã nossa, e fez uma pergunta absolutamente pertinente. E, assim, por que aguardamos o domingo e não o sábado como manda o Antigo Testamento? É certíssimo o que ela pontua. O Antigo Testamento, de fato, manda aguardar o sábado. Então, nós vamos entender essa pergunta, essa questão, porque essa é uma pergunta que eu recebo muito. Eu recebo muito essa pergunta. Muito. Por quê? Existe um grupo religioso, uma seita evangélica, chamada Adventista. E os Adventistas, o nome deles é Adventista do Sétimo Dia. Guardar o sábado para eles é tão caro, é tão precioso, que o próprio nome da denominação a qual eles pertencem é Adventista do Sétimo Dia. E eles batem muito nessa tecla. E eles abordam católicos, e não só católicos, mas, inclusive, outros evangélicos que guardam o domingo, eles abordam e mostram. Olha só, está aqui na Bíblia, que a gente deve guardar o sábado. Se você não guarda o sábado, você está desrespeitando a Deus, você está desobedecendo a Bíblia. E essa é uma questão que tem atingido muito os nossos irmãos. Por quê? Os nossos irmãos católicos querem seguir a Bíblia. Chega alguém e diz, você não está seguindo a Bíblia. A pessoa fala, como assim? Não, eu quero seguir a Bíblia. E é muito interessante, porque, de regra, o católico confia na liderança da sua igreja, mas ele quer a explicação. Como assim? Então, assim, eu quero fazer algumas pontuações muito importantes sobre essa questão. A primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte. Os adventistas estão corretos quando eles insistem que os Dez Mandamentos são vinculantes para os cristãos. É importante destacar isso, porque alguns protestantes dizem que os cristãos não estão mais vinculados aos Dez Mandamentos. Que nós não precisamos mais guardar os Dez Mandamentos. Há muitos grupos protestantes que ensinam isso e os adventistas ensinam que não. Que nós devemos, sim, guardar os Dez Mandamentos. E palmas para os adventistas nessa questão. Eles estão corretíssimos. O Senhor Jesus disse, se queres, porém, entrar na vida, guarda os Mandamentos. Mateus 19, versículo 17. Então, nós precisamos ter essa noção. Guardar os Mandamentos é algo que deve ser praticado pelos cristãos. ou será que liberou adulterar, liberou roubar, liberou matar? Então, isso é uma grande bobagem. Então, nós devemos guardar os Mandamentos. Segunda coisa é que também é certo que no Antigo Testamento, como a Selma destacou, no Antigo Testamento, guardar o sábado era algo muito importante e era algo constantemente exortado pelos profetas. Guardar o sábado demonstrava pelo menos três coisas. Primeiro, confiança em Deus. Quando o israelita guardava o sábado, separava um dia da semana para descansar, para não trabalhar, ele manifestava a sua confiança em Deus. Ele deixava claro que ele confiava que o provedor dele não era o trabalho dele, mas era Deus. Segunda coisa, ele respeitava os ritmos da criação. Nós temos ritmos criacionais que devemos obedecer. Esses ritmos criacionais foram estabelecidos pelo próprio Deus. E quando nós violamos esses ritmos, a gente entra em parafuso, a gente cai em ansiedade, em estresse, em cansaço terrível, nós devemos respeitar os ritmos criacionais, trabalhar seis dias e descansar um. Mas tem uma outra coisa que o descanso do sábado aponta, o descanso eterno. O descanso eterno. Quando nós separamos um dia da semana para descansar, nós estamos apontando para o descanso eterno que nós ansiamos. O verdadeiro sábado. O sábado definitivo. Muito bem. Então, santificar um dia da semana é algo que nós devemos fazer? Antes de responder essa pergunta, eu preciso explicar para os irmãos o seguinte. alguns elementos da antiga aliança sofreram descontinuidade e outros elementos têm a continuidade. Deixa eu explicar o que eu quero dizer com continuidade e descontinuidade. Algo que foi descontinuado. As mulheres, no dia da sua menstruação, não podem entrar no templo. Isso era uma lei do Antigo Testamento. Essa lei foi descontinuada. Nós não podemos tocar em cadáveres. Essa era uma lei do Antigo Testamento. Ela foi descontinuada. Por que ela foi descontinuada? Porque ela encontrou a sua plenitude em Cristo. Não é que ela não era importante. Essas leis eram importantes. Mas elas encontraram a sua plenitude em Cristo. Por exemplo, você já usou aparelho nos dentes? Eu usei. Eu não usei. Eu usei. Meu dente é certinho assim, não é de natureza não. Eu paguei. Eu paguei não. Meus pais pagaram. Eu usei aparelho no dente. Mas eu não uso mais. Por que eu não uso mais? Quer dizer que aparelho não é importante? Não, é importante. Mas eles já cumpriram o seu papel. Algumas leis no Antigo Testamento cumpriram o seu papel. E não são... Elas foram descontinuadas. Existem algumas leis e algumas outras... Alguns preceitos que continuaram. preceitos de se reunir para adorar. Adoração é um sacrifício. Há preceitos da lei moral, como eu disse aqui, não matar, não roubar, não adulterar. E por aí vai. Então, alguns preceitos continuam. Muito bem. Então, eu vou retomar a pergunta. Santificar um dia da semana permanece? É um elemento de continuidade? Sim. Santificar um dia da semana é um elemento de continuidade. Está na lei moral. Nós devemos santificar um dia da semana. Se você duvida que nós devemos santificar um dia da semana, eu vou falar para o seu patrão parar de te dar uma folga na semana. Eu quero ver se você vai gostar. Então, é um elemento de continuidade. mas é o sábado? Não. Não é o sábado. Por que que não é o sábado? Porque o sábado era o sétimo dia. O dia final da criação. Deus criou o mundo em seis dias e no sétimo dia ele descansou. e nós não celebramos mais o sétimo dia. O dia final da criação. Nós celebramos o dia inicial da nova criação. Qual que é o dia inicial da nova criação? É o dia da ressurreição de Jesus. Criação e nova criação. A criação foi manchada pela queda. Jesus na cruz restaurou todas as coisas. E ao ressuscitar no domingo ele inaugura a nova criação e nós santificamos esse dia que foi inaugurado na ressurreição de Cristo. O nosso dia santo que é o domingo aponta para o descanso eterno e foi reinaugurado na ressurreição de Cristo. Eduardo, evidências bíblicas. Onde está isso na Bíblia? Primeiro Colossenses capítulo 2. São Paulo escrevendo aos Colossenses versículo 16. Ele deixa claro que o sábado não é mais vinculante. Olha só o que São Paulo diz. Colossenses 2 16 e 17. Ninguém pois vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haveriam de vir. O que que são então comida, não pode comer carne de porco ou lua nova ou sábado? É uma sombra que apontavam para sua realização plena em Cristo. Então o sábado apontava para aquilo que Cristo iria fazer. E o que Cristo fez? Ele cumpriu a lei no nosso lugar, ele se entrega como um verdadeiro e próprio sacrifício no nosso lugar e ele ressuscita num domingo. Agora, a gente vê que no domingo era o dia em que os cristãos se reuniam já no período bíblico? Sim. Atos capítulo 20 versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo pregava e prolongou o discurso até meia-noite. Atos capítulo 20 versículo 7 diz que a igreja se reunia no primeiro dia da semana para ouvir Paulo pregando e para celebrar a Eucaristia. Que dia é isso? Primeiro dia da semana. Agora, tem um texto muito interessante, Edson, que está lá em 1 Coríntios 16. 1 Coríntios 16, capítulo versículos 1 e 2. São Paulo está pedindo para os coríntios levantar uma oferta, fazer um crowdfunding, um apoia-se. para as igrejas pobres. E aí, São Paulo dá orientações para que os coríntios levantassem a oferta financeira antes de ele chegar. E olha só o que São Paulo diz. Quanto a oferta para os santos, vocês devem fazer da seguinte maneira. no primeiro dia da semana, cada um de vós separe conforme a sua prosperidade e vá juntando para que não se façam coletas quando eu for. Ou seja, São Paulo manda o pessoal entregar oferta financeira na igreja, que dia? No primeiro dia da semana. Agora, o catecismo diz coisas muito lindas sobre isso. Parágrafo 2190, 2190 e 2191 do catecismo. Olha que bonito. O sábado que representava o fim da primeira criação é substituído pelo domingo, que lembra a nova criação inaugurada na ressurreição de Cristo. Parágrafo 2191, a igreja celebra o dia da ressurreição de Cristo no oitavo dia, que com razão se chama dia do Senhor ou domingo. Ou seja, não é que a gente se reúne no primeiro dia, a gente se reúne no oitavo dia. Como assim, Eduardo? A semana só tem sete dias, exatamente. O oitavo dia é a nova criação. e aí oi 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 oi? Legenda Adriana Zanotto